Vamos pra Fernando de Noronha Que na luz do seu lindo sorriso Vai ficar morrendo de vergonha Da beleza que chegou comigo Vamos pra Fernando de Noronha Namorar na paz do paraíso E quem sabe a lenda da sergonha Passe a fazer algum sentido Olá Hoje eu te li pela televisão Mostrando ao teu povo aquela canção Cativando todos com a sua voz Cai entre nós Que linda voz Não saio espalhando, mas eu sou seu fã Me sinto honrado ao te ver de manhã Mesmo atrasado seu bom dia é meu Anoiteceu Hoje eu pensei na gente o dia inteiro E até chorei lembrando no chuveiro De quando beijei você Pela primeira vez Eu estou ligado em modo avião Porque mais ninguém tocou meu coração Do jeito que tem que ser Ontem fez mais um mês Sem o seu amor Sem o seu amor Sem saída Sem sentir sabor Sem perspectiva Sem calor Sem carinho Sem enxergar cor Sem ar Sem usar o anel Sem sorriso Sem o meu troféu Sem motivos Sem olhar pro céu Sem caminho Sem lua de mel Sem paz Volta pro lugar Que sempre foi seu Veste as minhas roupas Pra dormir no frio Lembra do altar Que me prometeu Que seria eterno E me daria I just wanna see How beautiful you are You know that I see I'm your only star When you go I follow No matter how far It's like this I'm moving And you're the best part Oh, 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 oh You're the best part Oh, 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 oh Best part Oh, 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 oh Música Obrigado.